Eu converso com a secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira, que está mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, secretária, para tratar de um assunto que interessa muito ao público universitário. Bem, eu fico muito feliz de estar aqui na rádio hoje em dia, é um importante espaço de comunicação e que tem feito muito nesse sentido de apresentar a população que o governo tem feito. E, João, a gente tem coordenado esse programa desde 2017 e é um programa que tem um papel fundamental, fazer transferência de renda à juventude do Estado, que se desloca do município, que mora para o município, que estuda, e lá ele recebe uma bolsa de R$ 800 para poder pagar essa passagem, que ele faz esse deslocamento diário. E a gente lança agora, esse ano, o Edital, com mais de 3 mil bolsas, nesse sentido de garantir o acesso à educação e, principalmente, fortalecer, inclusive, a manutenção desse estudante na universidade ou, no caso, os alunos do IEMA na escola. Quando o programa foi criado, foi com o propósito de fazer com que esses estudantes não deixem de frequentar as aulas, simplesmente porque não tem a passagem para se deslocar. Essa evasão diminuiu com o desenvolvimento do programa? Sim, diminuiu. Inclusive, ao longo dos anos que a gente tem desenvolvido o programa, nós temos várias histórias dos estudantes que, por exemplo, de Codó, é muito forte, inclusive, vivenciar essas experiências. Ele dizia da dificuldade de ele chegar até a universidade, de não ter passagem, poder ir para a universidade. Ele mora em Codó e estuda em Caxias, fazia jornalismo e, inclusive, o papel que essa bolsa beneficiou esse estudante para se manter na universidade. E, de fato, a gente tem acompanhado, ao longo dos anos, o quanto isso é fundamental. No dia que a gente, esse ano, que a gente fez o ato com o governador, ele autorizando o lançamento da educação e do transporte universitário, a gente falava, inclusive, sobre isso, sobre o papel fundamental de humanizar as políticas públicas, observando essa demanda real que existe hoje do estudante, que tem dificuldade de se manter na faculdade e também no IEM, porque não tem passagem. Eu sei o que significa isso, porque eu passei muito por isso. Então, a gente, quando executa esse programa e sabe a dimensão que ele tem na vida das pessoas, a gente tem observado, ao longo dos anos, o quanto isso tem, de fato, transformado e gerado cada vez mais oportunidade à população jovem do Maranhão. 2017 foi o ano de implantação, então são seis anos já de existência do programa. Quantos estudantes já se beneficiaram ao longo desse tempo? Uma estimativa, secretária? Nós temos mais de 8 mil estudantes que já foram beneficiados. Do 2017 até esse ano, a gente teve uma parada, né, quando houve o avanço da pandemia, as aulas estavam à distância, então a gente não pôde lançar o programa, mas somando todos os anos, nós tivemos mais de 8 mil beneficiados, né, estudantes de várias cidades do Maranhão. A gente contabilizou, João, mais de 148 cidades do estado, então a gente percebe o quanto esse programa municipaliza, né, quando a gente lança o edital. E a outra questão fundamental também em relação ao cartão de transporte é de ver que há uma demanda latente, né, a gente sabe que ampliou a presença dos estudantes nas universidades, assim como também hoje o governo tem um leque muito ampliado de emas plenos, né, então a gente consegue, a partir dessa oportunidade, manter esse estudante focado na educação e, principalmente, fortalecendo o sonho dele de concluir o ensino superior ou fazer o ensino médio. E sempre que algum estudante é beneficiado com esse programa, outros que, porventura, não tenham confiado muito, não tenham acreditado, percebem que o programa, de fato, caminha da forma como ouviu falar, de repente se interessa e vai atrás e a cada ano aumenta. É só aumentando a demanda, vai só aumentando. A gente, ao longo dos anos, tem muitos benefícios, assim, a gente tem, por exemplo, ano passado foram mais de duas mil vagas, esse ano a gente tem mais de três mil vagas para alunos do ensino médio, estudando o IEMA e para alunos que fazem o ensino superior. E esse volume tem, assim, a gente tem observado que a cada ano tem um número maior de gente que faz inscrição e confia no programa e que, principalmente, né, a gente tem observado que recebe o benefício, ele recebe um cartão, né, um cartão que ele vai poder fazer o saque no Banco do Brasil, que a gente tem a parceria com o Banco do Brasil para executar o programa e a gente faz a entrega do cartão presencial e, ao longo desse período, a gente tem vivenciado, assim, experiências importantíssimas de conhecer as pessoas, porque uma coisa é quando você lança o edital, né, você lança o edital, lança o foco aonde ele vai atingir, quem ele vai beneficiar, mas quando você conhece as pessoas, é, assim, é muito emocionante vivenciar essa experiência. Um estudante que já esteja cadastrado, ele precisa renovar o processo para continuar recebendo o benefício, recebe um outro cartão, como é que é? Ele tem que fazer a nova inscrição dele, a cada edital é uma nova seleção, né, então ele tem que se inscrever novamente e ele também vai receber um novo cartão, né, um novo cartão e esse novo cartão que ele recebe, ele vai poder fazer o saque desse novo benefício e a gente lança por ano dois editais, o primeiro semestre saiu agora em fevereiro e nós vamos lançar o segundo semestre, o novo edital aí, a partir desse período, ele deu uma nova inscrição, então é importante que ele fique atento, né, a gente sempre faz questão de destacar que o aluno leia o edital, porque às vezes a pessoa, ah, eu vou lá me inscrever, né, aí se inscreve no edital, não leu o edital, aí ele esqueceu de colocar um documento lá que é solicitado e é prioritário naquela seleção e aí é importante que ele leia o edital, a gente está, inclusive, nos nossos tutoriais, né, a gente tem que colocar assim, leia o edital, né, olha lá o que está pedindo o edital. Importante dica, para não ficar depois voando nas informações que precisa prestar para poder participar, né, ele está de forma correta tentando acessar esse benefício. Já que falou em ler o edital, já que falaste em ler o edital, antes da gente falar sobre de que forma pode se inscrever, o que a pessoa precisa ter, quais são os requisitos que ela precisa atender para participar do programa? Pronto, lá a gente solicita ao estudante que ele coloque a carteira de identidade, CPF, uma foto 3x4, assim como também comprovante de residência, então a gente pede se esse comprovante de residência, não é só um, são 6 comprovantes, a pessoa confirma que ele mora naquele local, né, e para os alunos do IEMA, a gente está solicitando que esse estudante, né, porque a gente sabe que alguns estudantes não têm CPF, então é importante que ele possa colocar a vacinação do pai, o CPF do pai e também do estudante dentro daquele sistema lá de inscrição. E a outra coisa também em relação ao histórico escolar, né, tem gente que sempre se confunde, João, sempre vota, por exemplo, quem faz faculdade, coloca lá o histórico escolar do ensino médio, a gente não está pedindo o histórico escolar do ensino médio, para quem está fazendo faculdade, tem que colocar o histórico escolar dele do curso que ele faz na faculdade X, né, então é importante que ele coloque lá atualizado, porque a gente também verifica essa informação com a universidade, então é importante que ele coloque a informação correta, e a declaração, declaração que ele está matriculado naquela universidade, ou matriculado naquele, no IEMA, no caso, né, agora para quem é aluno do IEMA, esse sim, tem que colocar o histórico do ensino médio, né, que aí nesse caso é um outro grupo de seleção, inclusive, assim, o edital, quando ele vai se escrever, é separado, aluno do IEMA, o edital é específico para o aluno do IEMA, alunos universitários é um outro edital, é importante, inclusive, também ficar atento a isso, que a pessoa olha lá, né, ah, eu me escrevi e coloco qualquer edital, tem que ter cuidado em relação a isso, para ele acabar não sendo desclassificado. Agora tem um ponto também que é interessante, por exemplo, um aluno, por exemplo, do IEMA, aproveitar a dica, um aluno do IEMA, que porventura estude no IEMA Itaquibakanga, mas ele reside aqui no centro da cidade, ele não se enquadra dentro do perfil, é isso? Sim. Existe uma questão do deslocamento também. Tem, a distância. A gente, hoje, assim, os IEMA que podem participar, né, no edital a gente lista quais são as cidades que podem participar, atualmente são 26 IEMA que podem participar do edital, são os IEMA que é onde o aluno, a maioria, são de outras cidades que, exceto São Luís e Ribamar, aqui esse território não está incluso no edital, né, então são os IEMA, por exemplo, de Coelho Neto, né, os IEMA de Achichá, né, então que tem esse deslocamento que às vezes precisa mesmo desse suporte, Cururupu, que a gente tem muito tanto de lá que participa do edital, né, então, assim, lá no edital a gente lista todos os municípios, são 26, e aí a pessoa é importante ficar atento, né, a gente sabe que há uma demanda também muito grande aqui em São Luís, a gente está fazendo um estudo sobre isso, né, inclusive porque tem universitário, tem aluno do IEMA, tem alunos de outras instituições de ensino que precisam desse suporte, né, então a gente está tentando ver como é que consegue futuramente, né, não agora nesse edital, porque o edital é específico para esses locais, né, que estão no edital, inclusive também amarrados em lei, né, a gente tem uma lei que instituiu o programa, a lei 10.691, e que, inclusive, também tem um decreto que normatiza, né, essa questão das inscrições, então, nesse foco, né, então, a questão é alunos que são de outras cidades, né, que deslocam-se do município que mora para outro município que estuda, a distância mínima de 70 quilômetros, né, então é importante também ficar atento a essa questão da distância que ele faz do município que mora para o município que estuda. Então, nesse caso, é levado em consideração o município onde ele mora, em relação, por exemplo, se o estudante reside em Itapecuru, Santa Rita, mas de repente estuda no IEMA, aqui em São Luís, ele está incluso nisso também? Ah, ele tem que fazer deslocamento todo diário, ida e vida, ele não... Tem casos que a pessoa já mora na cidade, né, então, nesse caso, a gente não... O edital, ele não... ele não é esse foco, né, o foco nosso é quem se desloca diariamente, porque o foco é pagar essa passagem de quem sai do município, da cidade que mora para a cidade que estuda. Por exemplo, só em Codó, a gente beneficiou, no passado, 200 estudantes só de lá, que todo dia saem de Codó e vão para Caxias fazer faculdade, né. A distância lá supera 70 quilômetros. É, e lá o edital está incluso por conta justamente desse critério. E aí tem várias cidades do Maranhão, por exemplo, a gente conseguiu ampliar a participação nas cidades, inclusive reduzindo a distância mínima, porque antes era 100 quilômetros ida e vinda, agora é 70 quilômetros, né, então já consegue ampliar aí o leque de cidades que estão aí nesse hall, né, deslocamento mínimo, né. Tem um outro ponto também que precisa ficar atento, porque, por exemplo, o estudante que reside em Teresina, mas estuda em Caxias, não pode participar, porque ele não está residindo no estado, né. Assim, o foco nosso são estudantes maranhenses, né, por exemplo, se esse estudante, ele mora aqui numa cidade do Maranhão, mas ele faz faculdade em outro estado, circunvizinho Maranhão, ele pode se inscrever, né. A gente chama de estados fronteiriços, né, então, nesse caso, os municípios que estão em estados fronteiriços aqui do Maranhão, ele pode participar do edital. A gente tem vários casos de pessoas que estudam em Teresina, que moram em outras cidades vizinhas daquele território, né, que estudam nas regiões ali de outros estados, que ele pode simplesmente participar do edital, porque está dentro do critério, porque anteriormente a gente não podia. A gente conseguiu ampliar a lei e incluiu que municípios que estão com estados circunvizados ao Maranhão, ele pode participar, só que o contrário não, né, que aí ele é de outro estado. A gente foca a beneficiá-lo no do Maranhão, que faz faculdade em outro município, que é aqui de outro estado maranhense, o próximo é Maranhão. Certo. Dito isso tudo, de que forma que o estudante pode fazer a sua inscrição? Ele juntou toda a documentação, tirou, foi lá no fotógrafo, tirou uma fotozinha 3x4. Pode tirar no celular também. No celular também, já pode ser feito. Já tem todas essas informações. Tem um detalhe, o Cade Único, que eu esqueci de levantar sobre isso. O Cade Único é importante ele estar atualizado, né, o Cade Único ele atualiza de dois em dois anos, é importante que ele coloque o Cade Único atualizado, porque a gente também enxerga o Cade Único. Às vezes tem gente que inventa Cade Único, né, Geisa? Mas é importante colocar o Cade Único correto da mãe, que às vezes a pessoa está o Cade Único padrão, né, que pode se falar assim, e aí a pessoa faz parte daquela família, então ele usa aquele Cade Único daquela família, que aí a gente consegue inclusive colocar ele como critério prioritário do programa, né, porque aí inclusive a gente tem como foco principal pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, então o Cade Único é esse instrumento, inclusive, para poder dar esse ajuste, né, em relação a essa questão. E aí, como é que é a descrição, né, que você perguntou para mim? Ele tem que entrar no site, a descrição só é pelo site, transporteuniversitário.juventude.ma.gov.br, aí lá vai estar o link de inscrição, ele tem que observar o edital, né, que ele está a se inscrever, se ele é universitário tem que ir só para quem é universitário, se ele é aluno do IEMA, tem que focar para o aluno do IEMA. E, importante, colocar a documentação correta, né, evitar de colocar a documentação errada, ou lá, por exemplo, pede declaração de veracidade, lá no edital tem o formato, a pessoa pode copiar, botar o nome dele certinho e informar lá, né, para evitar que ele não deixe de colocar algum documento correto lá. E a outra coisa mesmo, é em relação à foto, ano passado a gente recebeu o estudante que colocou a foto da família, ah, bote uma foto, três por quatro, ele foi lá e põe, gente, quem é você, né, então é importante colocar a informação correta, porque a gente vê todas as informações da exceção do estudante. Tá certo, então, então, lembrando, então, mais uma vez aos estudantes, o prazo que eles devem obedecer para participar do programa, que eles devem ficar atentos, foi lançado agora na sexta-feira, na segunda-feira, né? Foi isso. Foi lançado agora na segunda-feira o edital, o prazo de inscrição vai de... Até 24 de fevereiro, né, ele tem que estar lá atento. A gente tem várias fases da seleção do programa, né, inscrição até dia 24, a seleção, nós já estamos fazendo a avaliação, a documentação do estudante, a equipe já está, já pronta a receber uma inscrição, ela está fazendo a avaliação e aí já ficando de olho em relação às inscrições, né, necessariamente é importante que o aluno coloque a informação correta, eu ratifico isso, porque acaba a pessoa botando lá qualquer questão, achando que vai passar e acaba, não vai ser aprovado por colocar um documento errado, né, então é importante ficar atento a isso. E também a gente tem várias fases do processo e uma das fases é o sorteio, que acontece também, né, que aí a gente consegue fazer isso, inclusive vai servir de forma online, apresentando, e também a gente faz presencial, como poder participar desse momento com a gente, é importante também, né, e depois publiciza essa informação do sorteio. e aí tenta trazer mais fases, até a fase de receber o benefício e vai ser presencial, nós vamos lançar no nosso site, né, o período de recebimento do cartão transporte, para depois, em seguida, ele fazer o saque do benefício. Certo, então as inscrições vão até o dia 24 de fevereiro, 24 deste mês, tem tempo suficiente para juntar essa documentação, com calma, sem se precipitar, olhar com calma todas as orientações, tudo aquilo que deve ser seguido, para preencher de forma tranquila, sim, sem erro nenhum. Verdade. Tá certo. Tatiana Pereira, secretária de Estado de Juventude, agradeço aqui a presença no estúdio da Rádio Timbira para falar sobre este assunto, que ao longo desses seis anos tem contribuído muito para que os universitários não abandonem as suas carreiras, não desistam do futuro profissional que pretendem, continuem seguindo o caminho e seguindo dentro de um transporte que é garantido para ele. É verdade. A gente fica feliz de poder contribuir com isso e, principalmente, saber que é uma política pública de Estado, né, é uma lei instituída desde 2017 e que, até então, ela se mantém como instrumento de garantia de direito para a juventude e que se amplia, né, ao longo dos anos, cada vez mais a gente está só acompanhando que tem aumentado a quantidade de vagas disponíveis, né, e, de fato, garantir esse direito ao acesso à educação, ela é fundamental porque transforma a vida das pessoas, né, a gente fala muito sobre isso e o impacto da educação na vida das pessoas é necessário, então, é uma política de Estado que ela só reafirma o quanto é necessário o governo investir na juventude. Só me refresca a memória, a lei veio através de um projeto apresentado pelo próprio governo do Estado, não foi? Foi, a gente que apresentou a proposta e, a partir daí, fizemos estudos inicialmente sobre a situação no Maranhão e, aí, se observou que existia esse movimento permanente de estudante que sai de uma cidade para outra para fazer faculdade e, aí, com a ampliação dos IEMAS, né, a gente percebeu também que há esse movimento também permanente de um que sai para uma cidade para poder fazer o ensino médio em outra cidade e, com essa perspectiva, a gente lançou esse programa para garantir esse acesso e a permanência do estudante no ensino superior e também no ensino médio. Tá certo, Tatiana, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Nossa, a Tatiana, gente, que antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando aqui, eu estava contando uma novidade para ela, em breve a Rádio Timbira vai mudar, né, vai sair da amplitude modulada, vai sair do IEMAS e vai para o FM e, lá no FM, a Rádio Timbira vai assumir a frequência 95.5. Por coincidência, eu e a Tatiana já conhecemos a frequência 95.5, porque lá ficava a Rádio Conquista, né, no bairro do Coroado, né, e a Tatiana passou por lá, já tem experiência de rádio, já, inclusive, já coloquei para o nosso diretor, Rádio São Paes, na Grádio de FM, se quiser botar programa sobre juventude... Tô à disposição. Tô à disposição. Programa voltado ao mundo juvenil, aqui a Tatiana... Eu fazia na Conquista um pregão chamado Mundo Jovem, e a gente falava de vários temas, entrevistas, sim, era. E aí falava sobre questões fundamentais da juventude, e a gente continua nessa linha de atuação, né, e tenho certeza que aqui eu vou ficar feliz de saber que a Rádio Timbira vai ocupar esses espaços de muita resistência e que representou muitas vozes da periferia em relação à comunicação. Pois é, e pessoas que passaram por lá, as pessoas lembram sempre do Malino Cruz, é o primeiro nome que vem na memória, Malino Cruz. Inclusive, é outra dica que fica... E a dica também é minha mãe. Eu ia falar na dica, eu falei, eu fico a dica pra rádio, TV, pra direção, porque o Malino Cruz fazia, junto com a professora Rosa Ferreira, um programa voltado ao universo da população negra, do nosso estado. Então fica a dica pra que se pense um programa também nessa pegada, chamando o secretário pra dialogar, enfim. E, como eu te falei em dica, a dica Ferreira, mãe da Tatiana, também fazia. Porque o programa era voltado ao público feminino. Isso. Era voltado ao público feminino. Nós ainda lembramos um pouco da grande programação. Tinha vários programas massas mesmo. Tá certo. Tatiana, obrigado pela presença aqui. Obrigada também, grande abraço.